E aí E aí E aí E aí E aí E aí Zê tem meia hora que eu tô tentando aqui gravar um história porque eu quero né Dá boa tarde meu povo vocês É o que mulher Entendeu Que bom que ele tem como enviado Entendeu gente Esse é o problema Mulher volta pra água tubarão Vai mulher pra água Não bicho eu tô de touca Quer me queimar Queimar Vou linda né Você vai o que? Linda você tá agora que eu tô com tua cara Oi gente Oi Vai 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 brinca vai mulher Vai Esse menino que ele fica falando Ei boy Ei boy Pelo amor de Deus gente vai cair a mulher Mulher o pior é que tu tu é feia mulher tu tem que entender isso Não Você é teu quarto aí deixa eu apresentar seu quarto Não Deixa eu apresentar seu quarto ao povo mulher Nossa Vamos comer viu Pereirão Pelo amor Ele é Procurado pela justiça Quem? Eu vou marcar imenso aqui que você deve tá falando com ela Pronto vem comer Vem me filmar me dá um arroba aqui Isso aqui é artesia Aqui não vai filmar de graça não meu amor Ei Se vocês pôr minha imagem eu nem processo Bora bota meu arroba aí Ei é agora eu vou botar relaxe Agora sem resenha Eu sei disso que ela não dá Eu até o filme falando que você já veio É amiga onde é que tem Onde é que tem algodão Tá muito forte essa sobrancelha O que? Foi a Matheus que mandou falar Que era a produção Gente aqui é Gretchen Eu vou deixar o arroba dela aqui na tela agora tá Se ele não der o arroba eu processo ele O arroba de Gretchen tá aqui gente na tela Não tá ainda porque eu não postei a história Vou postar Ali é Drica, Tubarão Aqui é Gente aqui é a raça mais raça do mundo Lógico Ela faz DP Faz tudo Tá repreendido Mentira gente Olha gente o viado é fresco O viado não come papo nem buchada Ô meu filho se eu soubesse eu tinha cozido outra coisa Rinho de boi Vai devolver o prato vai comer ovo cozido viu Não vê a mulher vai comer ovo cozido Vai comer ovo É assim maguinho Nessa substância assim igual vocês Todo cheiro e vazio É magrinho redondinho Ei repare É magrinho redondinho quadrado Fala que fala Tinha da Eu tinha um homem Eu tinha um menino Você não sabia que ele tava aqui não era? Não fugiu de onde? A senhora veio pra casa dela Se a mulher tá bem moleque Eu sou magento Eu digo de onde filho Que ele pariu Eu me lembre Eu já transei Aí ele Vem assim amigo de adriga Vem ele na porta Eu digo é Para de me fumar de cima Minha cara viado Não tô filmando em cima da cara não Pare Mulher tu é tão bonitinha É Aí foi uma mulher casada Aqui? Não foi não moleque Eu tive acidente de carro Acidente de um homem casado Não foi não moleque Um amigo meu Aí esse homem deve estar a bêbada Eu fui Foi É Gente isso aqui Pra quem ainda pergunta Isso aqui foi uma acidente Pera aí moleque Só explicar aqui Trouxe sunga branca Porque sunga branca desenha É o que mulher? Comprar muito a ele Eu tenho uma hipótese A vontade de usar Não já usou alguma vez? Nunca Porque se usasse meu amor Adeus o fogo da sunga Ô Agora assim O corpo não Mas a boca já tá morta Não parece Não parece aquela boca de morta Mas isso já levou Ô mulher que ela também fez Põe ela Mas a de cara Tá bonita Beijo O da senhora Olha gente Ela fez Olha gente Ela fez Ela fez uma micro pigmentação Isso Isso é um beço Eita coisa feia É eu aí Olha gente Para inveja Quem é dele Tá bonita assim Você tá com inveja Tá bonita Tá bonita Tá muito Tá muito Ô gente Eu vou botar aqui na tela A foto da micro pigmentação Ela fez uma micro pigmentação e inchou a boca assim que fez Mas não deu certo né E olha como ficou Ela até não inchou e ficou puro Na natureza ficou bonita Tá péssima não gente Não tá péssima não Tá não bicha Acho que eu não encontrei esse light aqui hoje não viu Licença Você vê como sair de casa? Pra eu ficar de paz por favor Isso que É minha própria casa eu tenho que sair É Eu quero ficar em paz Se eu vou me deitar se fizer muito barulho Eu vou treinar meu treino Hã? O último quarto Eu vou treinar na sua cama mesmo É o primeiro lado Vou treinar pegar seu pai Ele ainda viu Vou treinar na sua cama pra treinar pegar seu pai Pega meu pai bicho Eu quero um velho rico que me banqueteia Agora sim, eu tô com a sensação de bucho alto Como se meu bucho estivesse alto Seu bucho nunca esteve baixo Seu bucho é esse Realidade Não meu amor Eu sou Mas eu tô mais no like Não tô não? Deixa eu procurar Tchau